Hoje tudo que eu desenhar no Ben 10 aparece, o único problema é que o Ben foi dominado pelo Carnitrix E o meu desafio é simplesmente derrotar o Ben 10 com o seu Carnitrix Então seja todos bem-vindos a mais um vídeo de Ben 10 Bom galera, vamos começar o nosso desafio, até porque eu tenho aqui no meu inventário 4 papéis pra estar desenhando Sim, eu vou desenhar aqui nesses papéis e também tenho um livro com desafio É galera, não é simplesmente não, porque hoje o problema é muito grande e eu vou mostrar pra vocês Porque o primeiro desafio é simplesmente esse, o 4 braços do Carnitrix foi visto na vila mais próxima O derrote antes que dê ruim Sim galera, o Ben saiu totalmente do controle com o Carnitrix e eu tenho que parar com tudo isso E é por esse motivo que eu tenho esses papéis mágicos Que o que eu desenhar nesse papel vai estar me ajudando a conseguir derrotar o Carnitrix Tá, eu acho que a gente não tem tempo pra perder, então já vou fazer o nosso primeiro desenho Até porque aquela vinda do NPC tá sendo atacada nesse exato momento pelo Carnitrix Beleza então rapaziada, não vamos perder tempo e eu já vou fazer o Omnitrix A primeira coisa pra estar fazendo o Omnitrix, eu preciso fazer o núcleo dele Eu acho que desse jeito aqui ó, já tá um círculo do núcleo Porém galera, pra deixar o núcleo melhor ainda, eu vou colocar aqui um traçado ó Que aí desse jeito ó, fica um núcleo bem bonitinho E agora que o núcleo tá pronto, eu preciso fazer o que? Eu tenho que fazer aqui meio que em volta assim ó, como se fosse a parte do relógio mesmo né A parte do relógio assim ó, em volta aqui grandão Aí ó, desse jeito aqui ficou legal Essa daqui é a parte que coloca o pulso E se eu não me engano, ele tem meio que umas partes que faz assim ó galera ó Desse jeito aqui ó, tem aquelas partes do Omnitrix, perfeito Ó, agora eu tenho que fazer aqui o núcleo galera, falta eu fazer o núcleo E eu acho que desse jeito aqui é o núcleo ó Toma, não, ficou da hora, tá da hora o nosso núcleo Aí o Omnitrix tem alguns botões, se eu não me engano tem um aqui, um aqui E sim, que é os botõezinhos do Omnitrix E aqui também tem dois botões, perfeito E agora a gente precisa colorir esse Omnitrix galera Pô galera, eu acho mano, sendo bem sincero, ficou legal Ficou legal o nosso Omnitrix cara, tá feito aqui o nosso Omnitrix Só falta ver se o Minecraft vai entender que eu tentei fazer o Omnitrix protótipo né O prototipo Eu acho que ele é ótimo pra tá lutando com quatro braços ali no início E tá vendo a força do Omnitrix do bem Estou aqui no Minecraft e eu acabei de perder um papel rapaziada Ih mano, o Omnitrix não tá no meu inventário, mas aqui na frente tem um baú Então eu acho que ele vai tá aqui nesse baú, vamos ver Ah mano, ah galera, é sério isso véi Pô galera, eu tentei fazer o Omnitrix o protótipo né, o prototipo E eu simplesmente peguei aqui o Omnitrix com o Shaquetrix Onde eu consegui invocar aqui ó, se liga, os aliens do Omnitrix Só que na versão Shaquetrix cara Ah, eu não sei se eu sei o Omnitrix aqui galera, ele é muito seguro pra eu tá lutando com o Karnitrix Não mano ó, ele tem diversos aliens, sendo alguns bem poderosos Tipo o quatro braços aqui que é bem forte Temos aqui também o chama que é muito forte O XLR8 que eu posso até subir em cima e correr ó E ele é bem rápido, eu não sei quando ele tá na água né, ele não é rápido Tem aqui o fantasmático que eu não consigo subir em cima Temos a diamante que é bem forte também A ultra T que também é muito forte A besta e também a insectoide que eu consigo voar em cima da insectoide galera Olha aí, eu consigo sair voando Mas assim, mesmo tendo essas vantagens galera Eu acho que o Shaquetrix aqui não vai ser tão útil pra eu tá lutando não mano Ai cara, será que é por conta desse cinza mano? Que saiu o Shaquetrix véi Tá, tá, eu vou fazer o Omnitrix A gente tá tentando lutar contra o Ben 10 Karnitrix né Porque o tempo já tá acabando Só que dessa vez eu vou no mais certeiro Beleza galera, pra não ter erro dessa vez Eu vou fazer um relógio igual que o Benio tá usando Só que acima dele Eu acho que eu vou fazer assim primeiro E eu vou fazer bem certinho Então eu vou até marcar aqui com as linhas Pra não fazer um desenho torto ó Vamos fazer assim também E agora a gente faz esse círculo aqui assim ó Tá, desse jeito aqui Ficou? O padrão manteve ó galera O padrão manteve E agora eu tenho que fazer outro círculo aqui em volta Que no caso esse daqui é o círculo do núcleo galera O único problema é que tá fazendo aqui um pouco torto Mas ó, esse daqui é o símbolo do núcleo Meu Deus do céu Não tá pouco torto não galera Tá ficando é muito torto aqui esse símbolo do núcleo aqui Eu tô tendo muita dificuldade de se fazer Mas não tem problema porque agora o núcleo está feito Perfeito Vou fazer aqui duas linhas Se eu não me engano esse daqui tem duas linhas Perfeito E aqui vem assim ó Uma linha branca E outra linha E outra linha branca aqui Desse jeito aqui galera Faz assim E faz assim Pelo que eu tenho lembranças Esse daqui é o Omnitrix que eu quero fazer É desse jeito aqui ó Que eu quero fazer ó Não posso esquecer dos botão verde né Esse Omnitrix aqui tem três botão verde Sendo três em cima E também três E três embaixo Ah e você que tá assistindo esse vídeo aí Eu desafio você comentar Qual Omnitrix eu tô fazendo agora tá galera Esse é o desafio tá Vamos ver se vocês conseguem acertar Mas agora eu vou fazer os detalhes finais Desse Omnitrix Que ele faz assim Um negócio aqui Perfeito E agora é só colorir rapaziada Agora é só colorir esse Omnitrix Porque ele tá praticamente feito E agora é só colorir rapaziada Agora é só colorir Porque ele tá praticamente feito Vou até tirar essas marcações aqui Que eu peguei pra me ajudar Mas vai ser só colorir ele ó E tá feito galera Tá feito Que eu tentei fazer aqui O Omnitrix definitivo Cara eu acho que tá parecido Eu acho que tá parecido Agora aqui no meu inventário Eu tenho só dois papéis E vários desafios Que meu Deus do céu Tá vamos ver se eu consegui pegar aqui O Omnitrix definitivo Bom Bom pode se dizer que Que deu certo e não deu Eu tô com Omnitrix definitivo Só que o problema é que eu tô com Carnitrix definitivo Mas a coisa boa é Eu tenho aqui o Atômico Que é muito forte Tenho também o Alien X Olha esse Alien X cara Muito forte mesmo Tenho também o Blocks Tem uma regeneração muito boa em Blocks Temos também o Friagem O Diamante Eu acho que eu vou tá usando o Diamante Pra lotar com os quatro braços hein galera O Massa Cinzenta Que é grande aqui E por último Temos o Grava Ataque Que também é bem forte Bom galera Pelo que tudo indica O Ben 10 Ele tá atacando aqui Essa vila com o Carnitrix Então eu preciso tá chegando aqui Nessa vila Pra tá salvando ela Até começou a chover galera Espero que tenha dado tempo E que o Ben ainda esteja por aqui Porque eu não tô enxergando ele galera Caraca Onde será que ele tá É bom ficar ligeiro aqui também Mano Eu vou tentar subir em cima dos tetos galera Dos telhados Pra ver se eu encontro o Ben mano Mas eu não tô conseguindo subir em cima dos telhados Ai 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 Olha ele ali Olha ele ali Caraca Ele tá ali com o Carnitrix mesmo O que ele tá tentando fazer Ai ele tá vindo pra cima de mim Nossa Ele tá tentando atacar as vacas galera Olha isso Nossa Ele tava atacando mesmo aqui a cidade Beleza Vamos bater aqui nele Ai ele tá derrotando Nossa Ele tava atacando o gatinho mano Que miserável véi Nossa Calma não Atacou o Iron Golem Não Não Ele vai derrotar o Iron Golem galera Tá aí fora Ele derrotou o Iron Golem Que miserável E ele desapareceu Nossa rapaziada Caraca Ainda bem que deu tempo De ele não destruir mais a vila Ele tava quebrando tudo aqui velho Nossa Ele derrotou até o Iron Golem cara Bom Mas pelo visto Ele realmente desapareceu E aqui tem vários encanadores Eu não sei porque os encanadores Não tava ajudando aqui Não Vocês tão com medo do Ben 10 né Vocês tão com medo né Oh Olha isso E ele me deu um traje de encanador ainda véi Tá Eu ganhei um traje de encanador Mas eu não quero ser medroso Que nem vocês não mano Vocês fugiram do Carnitrix véi Sai fora véi Sai fora Tá galera Pelo menos eu consegui expulsar o Carnitrix E eu vou ver aqui o meu livro de desafio Pra ver se eu liberei um novo desafio né E eu liberei galera ó Desafio 2 O Carnitrix saiu do controle de novo Mas agora ele está usando o diamante Nossa galera Se o 4 braços já tava fazendo esse estrago Imagina o diamante véi E ele tá atacando várias e várias vilas NPC Eu sei que lá pra frente tem outra vila Tá Eu tô aqui com esses Ominitrix aqui O definitivo Mas eu vou desenhar outro Ominitrix Por quê? Porque eu tenho mais dois papéis aqui galera E eu vou aproveitar aqui que eu tenho mais dois papéis Eu vou fazer um desenho pra ter certeza que eu vou derrotar o Carnitrix cara Até porque eu gostei desse meu Ominitrix aqui definitivo Eu achei ele bem forte Mas vamos fazer outro desenho Bom galera O Ominitrix que eu quero fazer agora Eu vou ter que fazer praticamente dois núcleos Sendo um bem grande E eu vou deixar ali com a cor branca Até porque o núcleo tem que ser branco Vou aproveitar aqui e vou fazer também um traçado E agora galera Eu vou fazer outro núcleo Só que o outro núcleo vai ser um pouco menor Ele vai ficar tipo assim ó Dentro tá ligado? Ó Vocês entenderam né? Vocês estão conseguindo entender né? Na real galera Eu vou fazer de uma forma diferente Eu vou fazer só um núcleo Esse núcleo aqui Esse núcleo não pode ser tão pequeno não Ele tem que ser mais ou menos assim galera Desse jeito aqui tá de igual pra igual E agora eu vou fazer meio que assim Beleza E faz assim ó Ó Ó Vocês já estão conseguindo entender né galera? Vocês já estão conseguindo entender Quem é fã de Bender Já sabe qual é esse Ominitrix aqui E ó É o meu favorito mano Esse aqui é o meu favorito Ainda mais que eu tenho que pegar a cor verde aqui ó E ele faz tipo assim ó galera ó Ele tem um cabo que vem mais ou menos assim E o outro cabo é um pouco maiorzão assim ó Dois mil anos depois Aí Desse jeito aqui galera Cara eu acho que tá feito hein Ficou da hora Mas eu vou aproveitar também Já que o meu personagem tá com um pouco de fome Eu vou fazer aqui uns pãozinhos aqui galera ó Desse jeito aqui ó Acho que dá pra entender que é pão ó Que é tipo no céu tem pão tá ligado? Eu faço 64 aqui Coloco uma seta Pra saber que eu quero 64 pão E agora é só dar aquela colorida né Aquela colorida no pão Que aí vai ficar perfeito Perfeito galera Meus desenhos estão prontos E eu gostei tá Eu gostei Eu gostei Tô gostando dos desenhos Estou aqui no mundo Perdi um papel E surgiu um baú atrás de mim rapaziada Então nesse baú Uh Dessa vez veio certinho Que eu queria galera Super Ominitrix Só que faltou meus pães Os pães não funcionou Vou até equipar aqui ó Mas eu tenho diversos aliens Mano Esse Ominitrix aqui Tem muitos e muitos aliens Beleza Já que eu não consegui pegar meu pão galera Eu vou aproveitar aqui Que eu tô numa vila NPC Vou virar aqui o armatu rapidinho Só pra vocês verem galera E vou pegar aqui ó Todos esses fenos aqui Eu não consegui pegar meu pão Então pelo que eu tô vendo Só tá funcionando pra pegar o Ominitrix mesmo Peguei aqui bastante feno Vou aproveitar aqui Quebrar uma árvore E já vou fazer aqui a crafting table E aqui mesmo rapaziada Eu faço meus pães ó Que eu já tô conseguindo bastante pães Eu não vou conseguir um pack Mas eu consegui 45 mano 45 pão tá bom demais Mas eu não posso perder tempo Eu tenho que ir atrás do Ominitrix né mano O Bender está atacando lá com o diamante velho Demorou galera Já que eu não posso perder tempo Eu vou me transformar aqui No alien mais rápido do Ominitrix Que no caso é o Arraia Jato E vou sair voando galera Vou sair voando Em busca do Carnitrix E eu tenho que encontrar outra vila Olha Tem uma vila NPC ali na frente Tá Eu tenho que chegar rapidão aqui Ó Tô vendo Ó o diamante aqui Tô vendo Tô vendo Ó o diamante Beleza galera Já que ele tá ali com o diamante Tá Eu tenho que ir com o alien supremo Alien supremo Beleza mano Eu vou de macaco aranha supremo Tem a diamante Toma Aí você aliado Aí você meu filho Foge não Foge não Tá querendo fugir Ele quer derrotar essas ovelhas Cara Eu vou tentar levar ele pra longe Ele matou Olha isso Ele tá derrotando Ele derrotou as ovelhas Ele tá vindo pra cima de mim Beleza Sai 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 Nossa Ô esse diamante é forte galera Caraca o diamante é forte Vou tentar soltar a teia nele Beleza Ficou paralisado Me ajuda aí piercing Caraca o piercing tá só olhando Me ajuda aí mano Ô Ah é que ele também viu Um macaco aranha supremo Aqui lutando contra o diamante Mas beleza Eu tenho que estar derrotando aqui Esse diamante rapaziada E esse diamante é forte mano Ele é mais forte que o quatro braços mano Ele é bem mais forte que o quatro braços Olha isso Tá Eu vou mudar de alien galera Eu vou mudar de alien Ele não sobe aqui não né Não não sobe Perfeito Vamos lá Meu Deus do céu É o nomossauro supremo Cadê ele Ele tá derrotando o piercing Ele tá derrotando o piercing Agora você me ajuda né Agora você me ajuda né Toma Boa piercing A gente conseguiu cara Olha ele só Ele só foi embora galera Só foi embora velho Só foi embora Bom galera Eu consegui derrotar aqui O diamante do carne tricks Mas tem uma coisa que eu quero portar pra vocês Se eu consigo No caso se você tá assistindo esse vídeo até agora E não deixa o seu like Deixa o seu like Que ajuda muito o crescimento do canal Vamos tentar bater a meta aí De 700 likes nesse vídeo galera E se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E aí você não perde nenhum Tá Voltando aqui ao assunto galera Vamos ver se eu liberei mais um desafio Aqui no meu livro de desafios Vamos ver aqui ó Agora deu ruim O alien x apareceu Você precisa de força total Pra derrotar essa ameaça Nossa galera Nossa mano Alien x velho Complicou 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 que a parada é mais em cima E complicou que eu só tenho um papel Então eu não posso errar nesse desenho Esse desenho tem que ser o decisivo Pra eu não errar Beleza rapaziada Como agora eu vou lutar contra o alien x Eu não vou vacilar Eu vou pegar aqui Vou fazer um quadrado grande Ó vocês já vão entender qual mini tricks eu quero fazer E vamos deixar o preenchimento desse quadrado aqui branco Que aí me dá a liberdade de colorir Perfeito Vamos fazer aqui um Faço aqui o traçado dele Aê Desse jeito aqui ó Vou até aumentar um pouco mais galera Pra ter mais detalhe E agora eu faço uma cópia Aí eu faço dois dele Na real Vamos ser mais inteligentes galera Vou trabalhar com um primeiro E depois eu faço a cópia Eu sei que aqui dentro faz assim uma linha Faz outra linha Caraca galera Não tá conseguindo ficar reto Vai Vamos lá Uma linha Outra linha Tá já sei o que eu posso fazer pra deixar reto galera Vamos usar essas linhas aqui ó E vou tentar ir passando aqui por essa linha ó Pode dar uma entortada Mas não tem problema não E agora galera É só eu fazer outra linha aqui ó Ó Aê Ficou retinho Eu sou muito gênio véi Aí esse mini tricks aqui tá um pouco mais alto Então vamos fazer assim pra não ficar mais alto Perfeito Aí ele faz uma coisa Ele faz meio que curvado assim E também tem um meio que curvado pra baixo Perfeito Tá Você já sabe qual é esse mini tricks né galera Vocês já sabem qual é esse mini tricks aqui que eu tô fazendo Não tem como não saber qual é Ele faz assim E faz assim também Vamos dar uma pintadinha aqui só pra ficar direitinho Pronto Desse jeito E agora galera é só pintar Pra não ter erro rapaziada Eu vou na garantia Então eu vou pintar em vermelho Pra ter certeza que eu vou pegar um mini tricks bom Porque esse mini tricks que eu tô fazendo É o bio mini tricks galera Que no caso é o mini tricks do bem 10 mil Só que como tá meio troll né Não tá vindo os mini tricks que eu quero Eu vou fazer em vermelho só pra ter a certeza E até aqui a parte de dentro também é vermelho Ficando desse jeito aqui que tá Como vocês viram aqui Esse é o desenho que eu quero Agora rapaziada Pra ficar tudo certo mesmo Eu puxo ele pra cá Posso tirar já essas linhas aqui ó Que essas linhas não vai mais me ajudar E faço outro dele Desse jeito aqui Aí fica o bio mini tricks aqui do albido Esse aqui galera é o bio mini tricks do albido 10 mil Eu acho Eu acho que tá aceitável Tá aceitável Vamos ver Beleza galera Estou aqui no mundo Tenho sem papel E olha ali Tem um baú aqui na minha frente cara É e meus papéis já era Oh meu Deus Até um esqueleto aqui Que ele tentando me atacar Mas beleza galera Bom vamos ver aqui nesse baú Se tem o mini tricks que eu quero Perfeito galera Bio mini tricks do albido mano Esse daqui é do albido 10 mil E ele tem várias fusões Tipo aqui ó Arma de canhão Temos aqui Esse daqui qual é esse? Blox gosma Mas as fusões mais interessantes galera Essas daqui que são as últimas Porque tem simplesmente O atômico x Que é o alien mais forte desse mini tricks E temos também o próximo alien Que eu acho que eu vou usar ele Que no caso é o 4 Enormossauro galera São dois aliens muito poderosos Mas temos um problema Eu preciso achar o alien x Então eu vou virar aqui um alien que voa E que seja rápido Na real não vou nem ficar com esse mini tricks agora galera Vou pegar aqui o super mini tricks Só pra me transformar mesmo Numa raia jato E agora eu tenho que ir atrás do alien x galera Eu tenho que saber aonde eu vou conseguir encontrar o alien x Porque já foi duas vilas galera Nessas duas vilas aqui ele não tá Então eu tenho que estar encontrando outra vila Em algum lugar que o alien x possa estar presente Ele sempre tá em lugar que tem pessoas galera E eu... Ah Ali tem outra vila Certeza que o alien x tá na outra vila galera Certeza Beleza Tô chegando aqui Ih Ó o alien x ali Ó o alien x ali galera Caraca Olha ele mano Tá atacando tudo véi Tá querendo atacar tudo Ele tá tentando atacar aquele cavalo Calma aí Eu vou ter que me transformar Vamos lá Vamos lá Eu vou ir de 4 enormossauro mesmo galera Eu vou ir de 4 enormossauro Pra ver se eu tenho com esse alien x véi Vamos lá Bum Tô aqui meu mano É eu que você quer Sai fora Não ele abriu Ele derrotou o cavalo Nossa Ele é forte galera Nossa ele é forte Nossa ele dá muito dano véi Mas beleza Vamos comer Não subi em cima do porco Ai Pode subir em cima do porco Vamos Vamos Caraca Ih eu tô batendo muito nele galera Tô batendo muito nele Ih Derrotei ele Caraca moleque Derrotei ele Mano Eu sabia que esse Omnitrix aqui ia ser o suficiente Pra tá derrotando esse alien x cara Esse Omnitrix aqui é muito forte Mas bom galera Esse foi o tudo que eu desenho do Ben 10 Carnitrix E aí Gostaram desse vídeo? Comenta pra eu ficar sabendo E aí E aí E aí